Mais um vídeo reagindo às jogadas de vocês. Vamos começar logo que tem muita jogada pra ver. Primeiro e meio de hoje é do Rei Monotimo Gameplays. Sou monotimo com 850 mil de maestria. Puta que pariu. Já deu todo 5 pentas com ele. Aí está uma play e o último penta que eu dei. Tamo junto, amo seu canal. Muito obrigado, cara. Que bom que você gosta do conteúdo. Tamo aqui com a primeira jogada dele. Ele tá de capetimo rosa. Beleza, deu o cegar ali na mina. Tá caetando. Tá tentando caetar. Tá caetando mesmo. Não tá tentando. Tá caetando. Tá batendo o Laferius. Laferius errou tudo quanto era hit. Caralho, flechou pra fora. Cara, enganou a mina ainda. Vamos ver. Bom, até agora tá jogando bem. Caralho, cegou ela de novo. Meu Deus, vai matar a mina. Matou. Caralho, se tu matar o Laferius ainda, você... Ok, não matou o Laferius, tudo bem. Mas jogou bem, mano. Gostei de ver tu se esquivando aí, andando, correndo, se escondendo. Capetimo rosa ainda. Gostei, mano. Gostei, gostei. Foi simples, mas eu gostei. Eu gostei. Foi efetivo, foi legal. Dou aí uma nota 6. 6 tá bom. E já tavam aqui com a segunda jogada dele, que foi o último penta que ele fez, né? Vamos ver aí. Penta de time é complicado. Só se a galera pisou muito no cogumelo. Porra, mó yação aí, né? Beleza, matou o yaço. O yaço também foi bobo, né? Daí eu vou. Galera pisou no cogumelo firme. Vamos pisar ali. Meu Deus do céu. Vai morrer ali, com certeza. Meu Deus do céu. Matou outro. É, vai ser o penta, né? Tu já falou que é penta? Meu Deus do céu. A galera morreu muito pros cogumelos, véi. Penta que euzinho de time. É o que eu falei, né? Penta de time é difícil, porque tu não tem nenhuma skill em área tirando o cogumelo. E o cogumelo tu defende do cara pisar. Só que os caras pisaram, né? Fazer o quê? Quando tu matou um cogumelo? Deixa eu contar aqui. Que eu não me lembro. O yaço tu matou no dive tosco que ele deu, né? Dive torto pra caramba. Aí, ó. Beleza, matou o yaço no dive. Aí a galera foi te ajudar. Bum, aqueles dois ali pisaram no cogumelo. Morreu a serafine. Diana morreu no veneno. Ah não, só um morreu no cogumelo. Caramba, é não. Não foram tantos cogumelos, não. Enfim, bom penta. Penta bonitinho aí de timo. Beleza, eu acho que dá pra dar um set. Eu acho que o set tá bom, né? O set tá justo. Eu acho que o set tá justo. Muito obrigado pela sua participação, meu amigo rei. Próximo... Próximo meio é do Faker. Só que não é o Faker, né? É o Faker. Salve, Dedeu. Aqui é o cara que sempre pede o tier list das skins do Vlad. Mano, ele mandou isso. 2 de novembro. Eu publiquei o vídeo da tier list do Vlad. Tem pouquíssimo tempo, véi. Peço desculpa pela demora. São jogadas um pouco antigas. Em uma época que meu PC não era muito bom. Então a qualidade não tá muito boa. Tudo bem. Obrigado por avisar. Vamos reagir ao Faker aqui, rapaziada. Deu TP no drag. Beleza. Equipe azul derrotou o dragão. Pô, dá pra entender nada, moleque. Com essa qualidade dá pra entender nada. Que isso? Tá. Tá, eu acho que o teu time inteiro morreu, né? Tá. Matou um. Matou três já. Bem do nada, né? Ó o Vlad aí. Só que não é tu, né? Caralho, será que tu mata esses dois? Se tu matar esses dois, essa jogada é boa. Caralho, vai matar mesmo. Mordekaiser, né? Fazer o quê? Mordekaiser dando penta solo. Apenas. Apenas. Dando em área pra caralho. Resistente, ganha escudo, se cura. É, né? Mordekaiser. Gostei, gostei. Você... Eu achei que você não ia conseguir no final. Eu demorei pra entender o que tava acontecendo. Que a qualidade realmente tá bem baixa. Mas quando eu entendi e eu vi que tu tava quase morrendo e tu solou o teu inimigo inteiro, eu gostei. Dou pra esse vídeo aí uma nota... Um oito. Acho que um oito tá bom. Vale um oito. E vamos pro segundo vídeo do Faker. Agora ele tá de Vlad, porra. Aí, ó. Agora ele tá de Vlad. Tá usando o personagem que ele queria tanto de tier list. Equipe vermelha derrotou o Barão. Pô, os dois vídeos, a tua equipe tá perdendo o objetivo, né? Bom, vamos ver. Vlad-izadas dele. Até agora, nada demais. Deu um dano desgraçado. Mas já é um Vladimir level 17, né? Tu já tá no Spike. Deu mais dano desgraçado. Tei, explodiu ali. Vai matar um. Vai matar outro também, né? Esse Blitz aí não tem mais escapatória. Matou. É, eu preferi o Penta de Mordecaiser. Que esse aí tu teve ajuda e tal. Ainda foi um Penta, ainda foi legal. Mas eu acho que o Penta de Mordecaiser foi melhor. Esse aí eu dou um 6,5. Penta, beleza. Maneiro. Mas, é. Ok, normal. Teve ajuda e tal. Beleza. 6,5 tá bom. 6,5 tá bom. Tinha que ser a jogada do Faker, né? Faker. Muito obrigado pela sua contribuição. Os próximos dois e-mails são do Davi Cieves. E no segundo e-mail ele falou. Essa sim foi boa. Não foi Penta, mas foi perto. Enfim, vamos ver as duas jogadas dele. Estamos aqui com a primeira jogada do Davi Cieves. Dura um minuto. Um minuto de vídeo. Normalmente é mau sinal, né? Ó, já estamos vendo aí ele selecionando a câmera. Quem que ele vai mostrar. Mostra não sei o que. Eu não precisava estar vendo isso. Beleza. Deu por aí. Agora vamos ver o que vai ser a jogada. Eu não sei quem ele é. Ok, ele é o Talon. Beleza, ele é o Talon. Ele deixou claro que ele é o Talon. Fez o Parkour aí. Porra. Não matou o Allistar. Quem matou foi a Thalia. Cara, tu tava com muito aliado perto, cara. Eu acho que essa jogada não vai ser nada demais. Pô, tu vai morrer, né? Cara, tu tá praticamente morto. Parkour. É, não tem como o Mordecaiser perseguir um Talon, irmão. Tu vai pular um milhão de paredes e o cara não vai te alcançar. É, não tem como. Demorou um pouquinho pra bater na parada, né? Pulou a parede de novo. Nossa, cara. Talon é insuportável, né, velho? Puta que pariu. Não, ó. Tentou roubar ainda, né, mané? Porra, que vacilão do caralho. Não roubou. Tá voltando base. Eu acho que já podia ter cortado o vídeo, né? Já, ok. Ok, assim. Teve alguma dose de entretenimento, não muito alta, mas teve alguma dose de entretenimento, de ver você fugindo. Mas, assim, é um Talon fugindo no Mordecaiser, né? É, tipo, um dos bichos mais móveis do jogo, com mais mobilidade, fugindo de um que quase não tem mobilidade. Praticamente só anda. Na real, só anda. Ele não tem nenhuma chuva de mobilidade. Então, no fundo, não tem nada demais, né? Vou dar aí um 2, porque teve algum entretenimento nisso. E tamo aqui com a segunda jogada do Davi Sieves, que ele falou que não foi penta, mas foi quase. Vamos ver. Imagino que ele seja o Viego. Olha, ele tá sozinho contra o time... Não, sozinho não. Não, sozinho ele não tá, não. Tem o time inimigo inteiro ali. Ok. Vamos ver. Né, mas ele foi meio de maluco mesmo, né? Matou o Jim. E aí? Vai fazer o quê? Tá, vai matar 4, imagino eu, né? Matou o Ari. Por que que tu joga em espanhol, cara? É o segundo cara que eu vejo jogando em espanhol, cara. O que que tá havendo aqui? Assassinato triple. E vai dar um quadra. É, não deu penta porque tinha matado o Brandy antes, né? É, tô ok. Essa foi melhor. Eu tô meio coisado. Por que que você joga em espanhol, cara? Segunda vez que eu tô vendo gente aqui no canal que joga em espanhol. Qual que é a lógica disso? Enfim, essa jogada foi bem melhor que a anterior, na minha opinião. A outra foi só tu fugindo. Esse aqui tu deu um quadra meio solo, né? Teu time tava ali, mas aí teu time se fudeu. Tu meio que foi de maluco sozinho pra cima deles. Tem valor. Essa jogada tem valor. Vou dar um 6. 6 tá bom. Muito obrigado pela sua participação. Quarto e meio de hoje é do Starplayer Vírus. Jogadas do vídeo. Fala, Ledeu. Aqui é o mando da Tierlist do Bardo. Não sei se lembra de mim. Lembro. Enfim, aqui vai uma jogada minha. Penta não oficial. De Kayle a Pena Esmeralda no Alderift. Ok, vamos ver isso. A jogada de Kayle a Pena Esmeralda no Alderift. Tamo aqui com a jogada dele. Vamos ver. Bom, aí a Kayle tá voando, né? A gente já sabe que é ele. Caralho, mas a parada é grande aqui no meio da tela, né? Abaixou, beleza. Matou um. Vamos ver matando o resto. Matou dois. Ok. É, aqui. Kayle Gameplay, gente. Ele tá parado no Auto-Ataque. É isso. Andou agora. Vai parar de novo no Auto-Ataque. É. Ok. Ok, deu... Ué, foi um Penta não oficial? Tá faltando Fiddle, né? Tá faltando Fiddlezinho aí. E não foi nem Quadra, né? Foi um Quadra não oficial. Bom, vamos ver aí ele matando o Fiddle. Pô, o Fiddle te deu um dano sinistro agora, tá? Ah, os Minions mataram por você. Tá, você matou os cinco, tá ligado? Eu entendo por que você chamou de Penta não oficial, mas... Não chegou nem a ser um Quadra, né? Não apareceu Quadra Kill, eu acho. Aqui. Eu acho que nem apareceu Quadra Kill. É, enfurecido. Não apareceu Quadra Kill. Por que que não apareceu Quadra Kill? Foram dois Double Kills e depois tu matou o Fiddle. Caramba, que loucura, cara. Que azar. Enfim, eu achei um pouco feinho, pra ser sincero. Porque no final quem matou foram os Minions. E antes disso, você ficou o maior tempão batendo parado. Os caras só não te focavam e você tava dando auto-ataque. Achei um pouquinho feio, tá ligado? Dou aí uma nota cinco, mano. Quatro e meio, talvez. Acho que quatro e meio tá bom. Quatro e meio. Achei uma jogada meio feia. Beleza, você matou os cinco. Show, mas... Sei lá. Não vi nada demais. Quatro e meio tá bom. Mesmo assim, muito obrigado pela sua contribuição. Lógico. Próximo e-mail é do Luciano. Salve, Dedeu. Primeiro penta que fiz de Kindred. Ok. Obrigado por sempre produzir seu conteúdo massa pra rapaziada. Puxa, tamo junto, cara. Tô é um youtuber muito maneiro. Tamo junto novamente. Sei que essa play não é nada demais e ela já faz um tempinho já. Mas quis mandar mesmo assim. Inclusive, queria ter salvado os outros pentas que eu fiz de Kindred pra mandar aqui. Tudo bem. Um já tá o suficiente. Vamos ver. Cadê a Kindred? Ah, ok. Tô vendo a Kindred. Matou um. É, vai matar os cinco, né? Matou dois, matou três. Caramba, mas tá dando um dano bizonho também, né, meu parceiro? Cara, cara, olha isso. O dano do teu auto-ataque, meu parceiro. Cara, beleza. Penta. Show. Penta de fato, né? Apareceu aí. Penta kill. Você não morreu. Ninguém, nem um minion matou por você. Mas... Sei lá, né? Teu time inteiro tava junto de tu. Pelo jeito, você tava fidadão. Olha isso, o dano que você tava dando, fi. Porra, desleal. Que isso? Muito dano, cara. Mano, sei lá. Eu vou dar um seis pelo penta. Mas também não foi nada demais, não. Também foi nada demais. Não me surpreendi, não. Me surpreendi com o dano. Tava dando um dano desgraçado. Mas além disso, não vi grande coisa, não. Enfim, parabéns pelo penta, tá ligado? Irado, mas acho que seis é o máximo que dá pra dar. Nota seis. E como sempre, muito obrigado pela contribuição. E o último e-mail de hoje é do Zé Detona, que mandou quatro jogadas. Então vai demorar pra acabar o e-mail dele. Tamo aqui com a primeira jogada dele. Aquela qualidade de vídeo que a gente... Ah, não, nem tá tão ruim, não. No começo eu achei que a qualidade tava ruim, mas não tá tão ruim, não. Você tava com bem pouca vida aí de caim. A Ashe tá te macetando legal. Mas vamos ver o que que vai ser, né? Ahn? Não, calma aí, meu parceiro. Você me mandou um vídeo em que você quase morreu pra uma Ashe, porque você foi caetado por ela. Aí beleza, aí tu lutou. Começou a correr. Até agora não foi nada demais, só fugiu. E aí tu me manda uma play que o teu time matou ela. A graça da play é que tu fugiu? Pelo amor de Deus, irmão. Nota zero. Jogada horrível. Eu ia falar que a gente tá aqui com a segunda play dele, mas o segundo arquivo que ele mandou é a mesma jogada. Você mandou a mesma jogada duas vezes, meu parceiro. Então vamos pra terceira, né? Ok, então agora com a segunda jogada dele de fato. Ele acabou só mandando três jogadas, então, pelo jeito. Vamos ver aqui o que vai ser essa. Ele tá parado aí, né? De cair novamente. Tu gosta de cair, meu parceiro. O que que tu vai fazer? Tu vai... Ah, entendi. Tu ganhou a partida. Tá, é a primeira vez que eu vejo uma jogada assim, né? Meio que um... Não sei nem se dá pra chamar de backdoor, né? O time inimigo inteiro tava ali defendendo a base. Foi, correu, flechou, usou a ampulheta, bateu. Bom, foi bem melhor que a jogada anterior. Eu vou dar aí um... Mas eu vou dar um seis, porque eu ri. Eu achei maneiro. Foi diferente. Primeira vez que aparece um backdoor ou algo do tipo aqui. Melhor, melhor. Gostei. E tamo aqui com a última jogada dele. Eu não sei quem ele é. Tá meio incerto, né? Realmente não sei quem ele é. Caralho, o que que tá acontecendo? Quem é você nesse vídeo? Tá, eu chuto que você é o Pyke. É isso. Tô era o Pyke. Meu Deus. Os minions levaram antes do cara. Caralho, eu já ia esculhambar tua jogada, mano. Já ia falar, porra, Pyke dando triple na TF, no Aranha, porra nenhuma. Mas o final me surpreendeu, mano. Foi um plot twist essa porra. Vocês iam... Olha isso, mano. Calma aí. Volta pra mostrar a vida da base dos caras. Mano, eles iam levar essa porra. Olha isso. Cara, aí os minions levaram, cara. Caramba, que azar do caralho, viado. Caralho, 10. Gostei do plot twist. Gostei do plot twist aí do vídeo. Não esperava esse final. Nota 10, nota 10. Acho que vale um 10 isso aí. Me pegou de surpresa. Muito obrigado pela sua contribuição. E muito obrigado pela contribuição de todo mundo que mandou vídeo nesse vídeo de hoje. Deixa o seu like, que isso é importante pra caralho. Se inscreve no canal. Comenta. Comenta assim, nossa, dele, é só jogar a bosta. Comenta aí, comenta aí o que que tu achou. Caguei pro que tu achou, mas comenta. Mentira, caguei não. Me importa com a opinião de vocês. Mas comenta aí o que tu achou. Manda esse vídeo pro teus amigos que jogam LOL. Manda suas jogadas pro meu e-mail. Eu só quero jogada pica, absurda, ou jogada muito merda, assim, que tu jogou muito mal. Inclusive, eu vou propor um desafio aqui. Já é? Primeira pessoa que me mandar um pentakill solo de Ivern sem usar a margarida, vai ganhar cinquantão no Pix. Cinquenta reais, cinco zero reais no Pix. Mas tem que ser um pentakill solo de Ivern sem usar a margarida. Quero ver, hein? Desafio tá lançado. Se alguém mandar isso, mano, na moral, eu vou ficar surpreso. E você tem que provar que foi tu que fez, hein? Então eu quero que, tipo, tenha o teu nome lá e tu prove que a conta é tua. Já é? Se alguém fizer, meu irmão, eu vou ficar muito surpreso. Pega o meu Instagram aí na descrição, me segue lá, se inscreve no canal, comenta, deixa o like e tamo junto.